Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu postei um vídeo hoje no canal, que na verdade é um reenvio, eu só dei uma editadinha nele, que é um vídeo que eu acho que já tem quase uns 10 anos aqui no meu canal, que é de um debate que eu tive com um pastor chamado Ronaldo, um charameu, num grupo de WhatsApp. Ele me convidou para participar do grupo dele, só para debater esse tema, né, se Maria era da tribo de Levi ou não, porque ele achava que Maria era da tribo de Judá. Eu fiquei umas 3 horas debatendo no grupo dele, e foi um debate extremamente amigável, teve argumentos, teve refutações, tréplicas, réplicas, etc., e no final chegamos até um consenso. E essa, é como eu falei para vocês, é a diferença entre um debate e um combate. Todo mundo pode discordar de mim, como eu já falei, podem refutar nos vídeos, podem refutar nos argumentos, todo mundo é livre. E um debate, pessoal, é para você trocar ideias. Olha, Ronaldo, eu queria trocar um debate com você, trocar umas ideias, porque eu acho que em alguns pontos você está equivocado. Vamos analisar juntos esses pontos? Vamos lá, de boa. Olha, Ronaldo, aqui está dizendo não sei o quê. Não, mas eu acho que assim, não sei o quê, isso é um debate. Agora, um debate é diferente de um combate. É por isso que algumas pessoas já dão um debate, entendeu, pessoal? Porque quando a pessoa chega no seu canal, ela se desafia. Não, porque eu vou acabar com você, porque você está errado, eu quero debater com você. Tinha até um rapaz que ficava sempre nos comentários falando isso, acho que era Júnior, Júnior, o nome dele, ou algo assim. Não, porque aceita um debate comigo, que eu vou provar que você está errado, que não sei o quê. Mas você já percebe que aquela pessoa já tem uma ideia pré-concebida. A pessoa não vai te convencer a mudar de ideia, porque eu estudo a Bíblia já há muitos anos. Eu também não vou conseguir convencer essa pessoa a mudar de ideia. Isso vai virar só um combate. Então, tem uma diferença entre um combate e um debate. Por isso, eu gostei muito desse debate. Eu fiz o vídeo após o debate com esse pastor e postei no YouTube. Agora, por que eu reenviei esse vídeo? Porque esse tema voltou à tona, após o meu último vídeo. Então, eu fiz uns cortezinhos nele, mas a edição, como esse vídeo foi feito com captura de tela, ele foi mais técnico, então eu reenviei o vídeo. Porque tem um jovem aqui no canal, um seguidor chamado Denis, que dois argumentos dele para refutar o meu vídeo são falsos. Primeiro, qual foi o meu vídeo? O meu vídeo foi esse aqui que eu falei, que Deus prometeu que havia um descendente biológico de Davi, e o próprio Jesus falou, eu sou o gênio, a semente, a raiz de Davi. Então, como que Jesus pode ter nascido no Espírito Santo, se ele mesmo afirma que ele é um descendente biológico de Davi? Foi isso que eu falei no vídeo. Aí, esse rapaz, ele usa dois argumentos. O primeiro, ele nega que Maria fosse levita. Ele cismou que Maria é da tribo de Judá. Ele usa, primeiro, a genealogia de Lucas. Eu não vou nem tocar na genealogia de Lucas, pessoal, porque em qualquer bíblia que vocês pegarem, que tiver a genealogia, qualquer versão, qualquer manuscrito, qualquer córtex, Lucas não fala da genealogia de Maria. Ele fala da genealogia de José. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Lucas 3. Então, esse argumento é mais falso que não sei o quê, mas mesmo assim, eles insistem em dizer que Lucas fala de Maria. Eles preferem distorcer o que está escrito na própria bíblia, porque eles acreditam. Aí, eu faço uma pergunta para essas pessoas. Se eles podem distorcer o que está escrito, por que eu não poderia, então? Eu posso dizer, ó, Jesus era casado com Maria Madalena. Ah, Ronaldo, não está escrito, mas na minha mente está. Que nem eles fazem aqui, ó. Lucas 3, versículo 24. Ó, 23. Ao iniciar o ministério, Jesus tinha mais ou menos 30 anos e era, conforme se supunha, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, etc. Filho de José. Lucas não escreveu Maria. Mas aí, eles podem distorcer o que está escrito, né? Quando convém para a crença deles, aí o crente pode pegar e ignorar o que está escrito. E se eu errar uma palavrinha na bíblia, eles deram ser lento. Agora, eles podem distorcer o que está escrito em qualquer bíblia, em qualquer versão, que não tem problema. Primeiro ponto. Segundo argumento dele. Ele nega que Maria seja da tribo de Levi. Eles acreditam que Maria era da tribo de Judá, então Jesus seria descendente biológico, né, de Davi, por Maria, que Maria seria da tribo de Judá. Será? Que nem eu mostrei no vídeo, agora eu só vou dar uma explicação do vídeo anterior para vocês. Lucas começa o seu evangelho falando que havia naquele tempo um homem chamado Zacarias, que era sacerdote, logo ele era levita, casado com uma das filhas de Arão. Inclusive, pessoal, só fazer um aviso aqui rapidinho, tá? Eu estou um pouco pendente com os membros do canal, tá? Vocês vão ver que eu estou um pouco feio, quando eu estou um pouco ruim de saúde. Em breve eu vou retomar o vídeo para vocês também, tá, pessoal? Estou toda uma fase um pouco difícil aqui da minha vida pessoal, mas em breve eu vou retomar, tá? Estou só fazendo esse vídeo aqui para dar explicação, e porque no YouTube eu não posso deixar o canal parar também, tá bom? Então vamos lá, filhas de Arão. Aqui está no singular, pessoal, não, que está no plural. Por que está no plural? Porque se Zacarias era casada com uma das filhas de Arão, que era Isabel, é porque tinha outra. Quem que é a outra filha de Arão? Maria. Tanto que Lucas usa, que nem eu mostrei no vídeo, até que eu fiz bocinho, mostrando os termos grego, ele usa os termos sustégenes, né, que seria a prima. Então, Maria era a prima de Isabel, então logo nós concluímos que a outra filha de Arão era quem? Maria. Primeiro ponto. Maria, quando está grávida, tem lá a anunciação, ela vai visitar Isabel, né, até o ventre dela se agita, tal. De onde vem a mãe do meu senhor, não sei o quê? E ela passa com Isabel três meses. Só que tem o seguinte, se Isabel era uma filha de Arão, Isabel era uma levita. E os levitas, eles cuidavam das coisas sagradas. E eles moravam, geralmente no templo, na dependência do templo, ou lugares separados aos levitas. Então, se Maria ficou três meses com Isabel, isso só seria possível se ela fosse levita. Porque era extremamente proibida aos não-levitas tocarem nas coisas sagradas, ou coabitarem com os levitas. Por exemplo, eu citei naquele vídeo, se eu não estou enganado, vocês perdoem se eu estiver equivocado, aquela parte de Davi, que ele pede os pães sagrados da preposição. Aí o sacerdote fala, olha, posso dar, mas o homem não pode ter tocado em mulher, não sei o quê. Por que Davi não foi lá e pegou o pão? Porque aqui só os levitas podiam pegar, eram pães consagrados. Um outro exemplo, em Números, não, Números não, em Samuel, eles estão transportando a Arca da Aliança para Jerusalém, aí um dos homens tropeça, a Arca vai cair, alguém vai apoiar a Arca Sagrada com a mão, aí o homem morre imediatamente. Por que ele morreu? Porque ele não era levita. Então, dentro dessa mística judaica, quer seja verdade ou não, eles tinham muita vigorosidade com relação a Levita e as coisas sagradas. Então, não levita, não poderia morar com Levita, ainda mais passar três meses com ele. Isso era completamente proibido, de acordo com a lei judaica. Engraçado que esse rapaz ainda chegou pra mim e falou assim, você precisa estudar mais a Bíblia, parece uma lafaia, né? Você tem que estudar mais a Bíblia, meu irmão. Agora, isso aqui tudo eles ignoram. Como que Maria seria da tribo de Judá se ela era prima de Isabel, ela era uma filha de Arão e ela morou três meses com Maria, com Isabel, perdão. Como que Maria era da tribo de Judá? Vocês estão entendendo? É que pra defender aquilo que as pessoas acreditam, elas vão ter que distorcer tudo isso daqui. Lembrando que Maria, segundo eles mesmos, é a mãe do Salvador deles, e a mãe de Jesus. Então, como que Maria seria da tribo de Davi se ela era uma filha de Arão, era prima de Isabel e ela passou três meses com os Levitas? Fora que nós temos um apócrifo, ah, madinha, mas é um apócrifo, e daí? Na sua Bíblia também tem apócrifos. Não só tem apócrifos, como tem livros que usaram os apócrifos. Pega a segunda pedra de Judas, eles fazem uso de apócrifos, naquela parte dos anjos que pecaram, não sei o quê. Mas, enfim, os apócrifos confirmam o que Lucas disse, que Maria era Levita e ela foi criada no templo. Mais uma fontezinha que dá a entender que Maria era da tribo de Levita. Outro ponto, quando Lucas fala do censo lá de Quirim, ele fala, e Maria é desposada com um homem da casa de Davi, chamado José. Por que que Lucas frisa que Maria era casada com um homem da casa de Davi? Se Maria fosse da casa de Davi, ele não precisaria dizer isso. Bastaria ele dizer que ambos eram da casa de Davi e ambos foram fazer o censo. E Maria era casada com um homem chamado José, e ambos foram fazer o censo amando do governador Quirino. Mas por que que ele destaca que José era da casa de Davi? Porque essa era a concepção que ele tinha. E José era da casa de Davi, não Maria. Outro ponto, Paulo, que nem eu falei, ele fala que Cristo era descendente de Davi, segunda carne, em Romanos capítulo 1, e declarado filho de Deus no poder da ressurreição. Paulo não falou que Jesus era filho de Deus pelo Espírito Santo. Ele falou que ele foi declarado filho de Deus, mas que ele era descendente de Davi, segundo a carne. E para finalizar, eu vou só ler mais uma passagem para vocês, mas vocês viram como ele tem que distorcer toda a Bíblia para acreditar numa farsa? Não, porque o nascimento virgem não, amadinho. Está lá em Isaías 7,14, a jovem, aí eles ignoram o contexto de Isaías, eles ignoram os tempos verbais do hebraico da frase, até porque eles não sabem hebraico, eles pegam lá uma frase em português. Não, a minha Bíblia fala que a virgem conceberá, amadinho. Isso é uma tradução. Não tem nada a ver. E o contexto ali não vale? Quer dizer que se eu posto uma coisinha que eles não gostam, eles vêm com aquele chavão. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Agora, o contexto de Isaías 7, eles ignoram completamente. Cadê os dois reinos que foram destruídos antes de Jesus saber a diferença entre o bem e o mal? Cadê? Está lá em Isaías 7. Aí eles ignoram. Eu vou finalizar aqui com o último versículo para matar de vez essa questão do nascimento virginal, pessoal. Aí vocês tirem suas conclusões, tá? Quem quer fazer malabarismo e distorcer toda a Bíblia, faça tudo isso para defender uma parça. Até porque o nascimento virginal não era original das Escrituras. E eu vou mostrar aqui para vocês agora. Um último ponto no próprio Evangelho de Mateus, que é o primeiro que traz isso daí. Vou mostrar como isso não era original das Escrituras. no capítulo 3. Sim, vai no capítulo 3 mesmo. Deixa eu ler a partir do versículo 16. Batizado, Jesus subiu imediatamente da água e logo os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba. É o Espírito Santo, tá, pessoal? E vindo sobre ele, ao mesmo tempo, uma voz vinda do céu dizia, Este é meu filho amado. Em quem me compraso? Tá. Esse é o de Mateus. Gravem aí. Deixa eu só ver se Marcos traz uma diferenciação. Então, aqui você vê. O Espírito Santo veio que nem uma pomba sobre Jesus e ele foi batizado. Deixa eu ver o que diz Marcos. É ruim achar aqui as coisas na Bíblia para essa claridade aqui do freio da cama. Não, não é Marcos. Deixa eu ver se é Lucas que traz essa outra informaçãozinha sobre o batismo de Jesus. É Lucas mesmo. Vamos ver aqui. Lucas capítulo 4, versículo 1. E Jesus pleno do Espírito Santo voltou a Jordão e era conduzido pelo Espírito Santo ao deserto durante 40 dias e 40 noites tentado pelo diálogo. Então, aqui ele fala que ele estava pleno, cheio de Espírito Santo. Então, eu vou fazer duas perguntas. Primeiro, por que que alguém que foi gerado pelo Espírito Santo, que é uma concepção original, por que que esse alguém teve que receber o Espírito Santo no batismo como uma pomba? Ele já não foi gerado pelo próprio Espírito Santo. Então, peraí, o Espírito Santo gerou o Jesus. Segundo os trinitarianos, ele é o próprio Jesus, que são três pessoas, são uma só. Mas, mesmo assim, ele teve que receber o Espírito Santo no batismo, que desceu sobre ele como uma pomba. Por que que Lucas informa que quando ele estava cheio do Espírito Santo, ele foi levado para ser tentado pelo diabo? Quer dizer que antes ele não estava cheio do Espírito Santo. Mas ele não foi gerado pelo Espírito Santo? Como que alguém que é gerado pelo Espírito Santo foi engravidado, não teve sexo, não teve relação sexual, não teve sêmen, não teve nada? Como que alguém só depois do batismo fica pleno do Espírito Santo? Alguém pode me explicar? Faz algum sentido para vocês? Fora que os cristãos dizem que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Espera aí. se ele foi gerado pelo Espírito Santo como é que ele era 100% homem? E mesmo assim ainda teve que receber um tipo de Espírito Santo para iniciar a sua missão. Ele não foi gerado pelo Espírito Santo? Quer dizer que ele é uma... Jesus é a segunda pessoa da trindade, os três são só, mas ele teve que receber ele mesmo do batismo porque ele foi gerado por ele mesmo e não foi o bastante? Não dá, né pessoal? Então está aqui, Maria não tem nada a ver esse argumento de que Maria é da tribo de Davi. As escrituras nem as canonizadas ou apóstolos não respaldam para isso e não respaldam todos esses questionamentos que nós temos aqui. Então essa questão de nascimento virginal, desculpa, é só mais uma deturpação que nós temos no Novo Testamento. Quem gostou do vídeo dá um like aí se ajuda o mental ao alcance da atividade, tá bom? Obrigado é por ter assistido. As pessoas têm perguntado também ultimamente sobre colaboração o link está na descrição de cada vídeo, tá? Quem quiser colaborar. Fique à vontade, tá bom? Obrigado é por ter assistido. Paz a todos.